Ae, fala geração da putaria, tá ligado? Ai, do jeito que a favela não cansa de ouvir, porra 2020 nada muda, nós continuo essa vida É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga Em 2019 tu meteu louco, me deu fora, tá tranquilo Mas em 2020 a mão não passa batido Você vai sentar no pinto Você vai sentar no pinto Você vai sentar no pinto Vai sentar no pinto É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga Em 2019 tu meteu louco, me deu fora, tá tranquilo Mas em 2020 a mão não passa batido Você vai sentar no pinto Você vai sentar no pinto Você vai sentar no pinto Vai sentar no pinto É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga É só cachorrada, é só putaria Versão mordeu, soltou Chore, não me liga Amém.